Olá, e aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de metas. As metas, elas ajudam e muito a guiar a equipe, a motivar os funcionários a medir os avanços e também a aumentar o sucesso da sua empresa. As metas que funcionam mesmo são aquelas que são desafiadoras, mas possíveis e também relevantes. Aumentar, por exemplo, o faturamento de R$ 100 mil para R$ 1 milhão em seis meses, às vezes pode estar mais para sonho do que para meta, né? Observe bem os meses e períodos anteriores. Se a sua meta nunca é batida, é porque ela pode ser alta demais. E se sempre é batida, pode ser fácil demais. Então é preciso achar uma meta razoável, mas também que seja um desafio. Acompanhe de perto o andamento das metas e revise quando for necessário, para baixo ou para cima, sempre usando o bom senso, claro. Você pode e deve cobrar a equipe para que eles cumpram essas metas, mas antes de tudo, você tem que garantir que eles compreendam facilmente e visualizem os objetivos. Todo mundo tem que saber bem o que está buscando, como resultado desse trabalho, sem nenhuma dúvida. Então faça uma reunião com a equipe, coloque as metas no papel e distribua ou circule mesmo por e-mail, com gráficos e informações que sejam de fácil entendimento. Fique aberto a questionamentos, eles devem acontecer, e discussões no meio do caminho que podem te fazer rever as metas. Bom, você tem que considerar alguns itens antes de estipular as metas. É, tem que planejar, não tem jeito. Primeiro, tenha claro o objetivo final, ou seja, o que realmente você pretende alcançar. O controle, ou seja, como é que você vai monitorar o processo para chegar lá. O período ou data limite para a realização desse objetivo. Meta tem sempre que ter dia para ser batida. E claro, as ações, que é o mais importante. O que é preciso fazer para atingir o objetivo. Como melhorar os procedimentos para alcançar as metas. Para acompanhar todos esses indicadores, faça uma planilha. Existem vários modelos hoje disponíveis, e até softwares que realizam esse trabalho automaticamente. Se você gostou das dicas sobre o acompanhamento das metas, curta aqui o nosso vídeo. E se quiser mais informações sobre administração e negócios, é simples. É só se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima. Tchau.